E aí jovens como senhores e as senhoras então olha quem voltou só um pouquinho tá não empolga ainda não que eu não voltei 100% não mas esse vídeo aqui é para gente falar um pouquinho você sabe pelo título né eu sempre coloco assunto no título remessa conforme olha só eu vou dar meus dois centavinhos aqui tá sobre o remessa conforme de alguém que compra muito no aliexpress e que a gente vai ser afetado querendo ou não é por essa coisa então vamos trocar uma ideia aqui na moralzinha mais ou menos só para gente ver como é que essa parada aí funciona bora lá então senhoras e senhores para quem estava numa caverna nos últimos três meses e não tá sabendo o remessa conforme já vai ser implementada agora dia 15 de outubro no aliexpress saiu uma mensagem hoje ou ontem não lembro falando sobre isso tem lá no site se quiser você pode entrar lá e conferir então é já tinha uma expectativa né de que a vigorar esse ano mesmo tinha que chegar e vai chegar e agora o que que a gente quer saber como que vai funcionar vai funcionar na chen porque quem me segue lá no twitter viu que eu postei lá um print de uma compra da chen e lá já funciona o sistema remessa conforme você já toma taxa ali na hora no ato da compra e não tem mais conversa não na hora que pessoalmente vai ser a mesma coisa mas assim a questão a questão de funcionar eu falei logística logisticamente falando vai funcionar o remessa conforme o que teoricamente você vai comprar você vai passar pela doaneira só um pacote para saber o que que é né porque você tem que saber o que que é talvez você tá trazendo ser uma coisa ilícita de algum lugar os cara tem que saber o que que é teoricamente você não vai ser taxado ali porque você já pagou a taxa anteriormente e vai passar direto e vai para sua casa só que é o seguinte com o volume de compras que tem diariamente mensalmente será que os caras vão ter braço suficiente para passar todas as compras assim fiscalizar quem já pagou e quem não pagou ainda porque assim não sei se você sabe mas o principal problema hoje da doaneira é mão de obra é braço para poder fiscalizar tudo que entra mas assim não tem só isso obviamente né a questão da taxa de 60 por cento acima dos produtos de 50 dólares também é um problema grave mas a gente vai falar isso aqui daqui a pouco e aí eu tô preocupado eu vou falar com o seguinte quem garante que você não vai tomar uma segunda taxa na doaneira quando os caras pegarem seu pacote por lá sem saber que você já pagou a taxa por exemplo lá no site do aliexpress ou na xen ou em qualquer lugar tem como ter uma garantia disso você recebe um recibo do próprio site falando assim ó já paguei a taxa e aí se você for taxar de novo você joga esse recibo lá na receita os caras veem que você já pagou ainda tá meio nebuloso como funciona dia 15 tá para chegar e a gente vai comprar lá eu vou fazer um teste comprando umas coisas a gente vai saber melhor como é que vai funcionar isso aí agora meu povo vamos falar de fato do que é preocupante que é as compras acima de 50 dólares terem 60 por cento de taxa mais ICMS cara eu eu particularmente assim eu acho que não existe a possibilidade de não ter taxa tá de eles inventarem sei lá as compras acima de 50 dólares eu acho que é impossível na verdade mas assim uma taxa de 60 por cento somada ao ICMS que a gente sabe que o cálculo do ICMS ele é feito por dentro né aquele cálculo maluco que eles inventaram que no fim das contas você acaba pagando 92 por cento de taxa e eu acho uma covardia sinceramente ah tenho ah os argumentos dele ah vamos proteger o mercado nacional e arrecadação cara esquece essa porra aí a verdade é o seguinte os caras querem impedir você de importar ponto final a ideia deles é só essa e com essa taxa de 92 por cento acima dos produtos 50 dólares eles com certeza já fizeram a pesquisa e sabem que a maioria esmagadora dos produtos é acima de 50 dólares eles estão conseguindo fazer isso com a gente e não só isso tem a questão também da galera que compra lá do aliexpress para revender aqui que não sei se você sabe tem muita gente que tem lojinhas menores lojinhas até um pouco maiores que trazem produtos de lá para vender para galera aqui que tem muita gente que não importa né não sei se vocês né na bolha que a gente vive todo mundo faz mas tem um nicho aí muito grande de gente que não faz isso que compra da lojinha ali da esquina compra do seu manuel ali e tal e essa galera aí que dessas lojinhas menores o governo tá praticamente matando todo mundo muita gente que provavelmente deve tirar seu sustento disso de algum jeito tirar uma renda aí essa alguma coisa assim o governo tá matando todo mundo com essa taxa de 92 por cento e assim é eu não vejo a curto médio prazo uma solução viável para isso a não ser que os caras sei lá baixem a a um imposto de importação por sei lá uns 15 20 por cento o que eu acho que hoje na data de hoje é uma coisa muito difícil de acontecer já tá muito segmentado então assim para essa galera é difícil até de ser se falar alguma coisa porque alternativa eles vão ter mas uma coisa é o seguinte eu eu acho que os produtos abaixo de cinquenta dólares tá até viável tá não me entenda mal não é bom tá viável você vai tomar uma taxa de vinte por cento esse o ICMS é dezessete por cento para todos os estados tá foi definido isso só que como o cálculo cálculo dele é feito por dentro eu vou ver se eu acho um link aí eu coloco como é que é feito o cálculo do ICMS é bom você saber também ele você paga mais ou menos ali uns de vinte por cento vinte viola alguma coisa por cento dos produtos até cinquenta dólares assim se funcionar do produto de fato chegar na sua casa mais rápido aí beleza que tem muita coisa boa abaixo de cinquenta dólares tá muita coisa mesmo muito boa para esse quadro eu até falei que ia fazer uma uma trade com vários links de vários produtinhos abaixo de cinquenta dólares depois eu faço mas tem de fato muita coisa interessante abaixo de cinquenta dólares mas a questão logística que eu falei no começo é ela não dá conta de entregar esse volume tipo assim colossal de encomendas que vão chegar que chegam todos os dias porque o que acontece hoje cara tem muita coisa que era oitenta por cento das compras devem passar direto ninguém deve nem fiscalizar tipo assim passa no raio-x vai embora porque os cara que eu falei não tem braço suficiente para fiscalizar tudo mas agora com remédio conforme eles vão ser obrigados a fiscalizar tudo e a ver tudo que tá chegando e aí eles vão ter braço suficiente para cumprir isso aí de que o produto vai passar para o canal verde vai chegar na sua casa mais rápido ninguém sabe então meus jogos é mais ou menos isso aí eu só queria jogar um pouco essas ideias no ar aí para vocês pegarem aí ficarem pensando sobre soluções porque por enquanto enquanto não foi implementado ainda só especulação a gente vai ver de fato o que vai acontecer no dia no dia 15 a partir do dia 15 né quando der para fazer lá e eu provavelmente devo fazer um vídeo fazendo uma compra tá de cinquenta dólares ou acima de cinquenta dólares para gente ver como é que vai funcionar e a gente vai fazer todo o percurso da compra até chegada aqui na minha casa então vamos ver vamos acompanhar é se você quiser saber mais sobre esse assunto que eu falo muito disso lá no Twitter o tempo todo sempre que eu tô um tempinho eu tô lá no Twitter falando sobre imposto e muita galera fica puta quando eu falo de imposto mas você me acompanha lá meu Twitter tá por aí vai estar em algum canto aqui e aí você me acompanha lá porque eu falo sempre disso lá e provavelmente também deve colocar os prints lá quando eu começar a fazer compras né depois do dia 15 do fatídico dia 15 então meus jogos é isso eu vou nessa só uma atualização rápida vocês viram que mudou o ambiente tá agora vai ser padrão isso aqui né vai vai ser agora o novo cenário do pesismo então acompanha aí que vai ter muita novidade eu sempre falo isso né que nem para voltar mas dessa vez eu acho que eu vou voltar de fato segue aí e avalia comenta qualquer coisa você me chama no Twitter que nós estamos juntos beleza senhoras e senhores então aquele abraço fui